A gente volta a conversar agora com a repórter Luciana Verdolim. Lu, a gente estava contando que o ex-presidente Lula disse que não ia assinar a carta pela democracia, mas mudou de ideia, ele acabou assinando, né? Continua a contar pra gente o que aconteceu. Foi isso mesmo. Retomando aí o nosso assunto, que foi interrompido, aconteceu o seguinte. Inicialmente, o presidente até viu a carta, o manifesto da USP, pensou em assinar, mas a assessoria explicou que ele estava com o temor de que isso fosse caracterizado aí como uma movimentação eleitoreira, o que não era a intenção da campanha nesse momento. Mas houve aí alertas, houve até pedidos de aliados do presidente e do ex-presidente Lula pra que ele assinasse o documento. Por isso, depois, inclusive, do vice-geral do Alckmin ter feito aí adesão a esse manifesto, o ex-presidente Lula e a mulher dele, Rosângela da Silva Janja, assinaram um manifesto a favor aí da democracia. Vale ressaltar que é um documento da USP. Nesse documento, a USP é uma iniciativa de ex-alunos da instituição. Eles até lembram que na época do regime militar, um manifesto semelhante também foi publicado pela universidade, pela instituição, lembrando aí do que eles chamavam de ilegitimidade do regime militar. fazem questão de ressaltar que, nesse momento, é importante apostar na democracia, é importante levar em consideração a importância da separação dos poderes, a autonomia do executivo, legislativo e judiciário, que é preciso que permaneça esse bom entendimento. Os pré-candidatos à presidência da República, Ciro Gomes, Simone Tebet e Felipe Dávila, já assinaram também um manifesto, assim como o ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O documento está na internet, pode ser assinado pela população de um modo geral e já teve mais de 700 mil adesões. Vai ser oficialmente divulgado no próximo dia 11 e tem sido apontado aí pelo Palácio do Planalto como crítico ao presidente Jair Bolsonaro. Um dos motivos é o fato desse manifesto, Catiúcia, trazer, por exemplo, a necessidade de respeito ao processo eleitoral brasileiro, o entendimento de que as urnas eletrônicas são seguras e confiáveis e que é preciso respeito ao resultado que vai sair no próximo dia 2 de outubro. Faz questão de ressaltar também a importância do entendimento da manutenção da democracia brasileira. Tchau, tchau.